Respeita nós quem tá no toque desse hit é o mesmo MCRD, tá ligado? É Mandelão, cara! E na frente do paredão, essa mina tira a onda E na frente do paredão, essa mina tira a onda Vai balançar, balança, vai, 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 vai Balança pro zampo, vai balançar, balança, vai, balança pro zampo Vai balançar, balança pra, é Mandelão, cara! Vai balançar, balança, vai, balança pro zampo E se é o Titi Bill, baralho, só lançar vai Encontro de MCs, pode copiar E na frente do paredão, essa mina tira onda Vai balança, balança vai, 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 balança Balança, puzampa, vai balança, balança vai É bandelão, caralho Vai balança, balança vai Balança, puzampa, balança, balança, balança Esse é o Titi Bill Balança, puzampa, balança, balança vai Encontro de MCs, pode copiar